Música Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo, sina, tudo mais Pura rotina, jaz Tocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, ar no humor Da natureza, tudo mais Pura beleza, jaz A luz de grande prazer é irremediável, meu Quando o grito do prazer aceitar o arreveillon O luar, estrela do mar, o sol e o dom Que está um dia, a fúria de cifrão Virar lapidão, o sonho Até gerar o som Como querer, entaniar o que é de bom O luar, estrela do mar, o sol e o dom Que está um dia, a fúria de cifrão Virar lapidão, o sonho Até gerar o som Como querer, entaniar o que é de bom O que é de bom Pai e mãe, ouro de mina Coração, desejo, sina, tudo mais Pura rotina, jaz Trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, anul, da natureza, tudo mais Pura beleza, jaz A luz de grande prazer é irremediável, meu Quando o grito do prazer aceitar o arreveillon O luar, estrela do mar, o sol e o dom Que está um dia, a fúria de cifrão Virar lapidão, o sonho Até gerar o som Como querer, entaniar o que é de bom O luar, estrela do mar, o sol e o dom Que está um dia, a fúria de cifrão Virar lapidão, o sonho Até gerar o som Como querer, entaniar o que é de bom 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 O que é de bom